Ouvi dizer que a tua voz se ouvia lá longe, em timor, na outra banda do mundo, e que era esse o profundo dilema da tua casta e namorada alma. O que não ouço, fermo o ouvido e há segredos que oculto solução. De tanto sofrer, uma dor simples vagueia errante, uma gaivota alada. A minha vida, uma perdida âncora em praia ignota que eu conheço a fundo. Tardarei muito em encontrá-la, mas será cedo para a vizinha morte. Ouvir dizer que a tua voz se ouvia lá longe, em timor, na outra banda do mundo, E que era esse o profundo dilema da tua casta e namorada alma. O que não ouço, fere-me o ouvido e há segredos que oculto solução. De tanto sofrer, uma dor simples vagueia errante, uma gaivota alada. Ouvi dizer... 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 A minha vida, uma perdida âncora em praia ignota que eu conheço a fundo. Tardarei muito em encontrá-la, mas será cedo para a vizinha morte. Ouvi dizer... 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 Ouvi dizer